De longe posso Eu posso ver a lua Iluminando a raça humana inteira E as estrelas como raios Pelo espaço já se foram há tempos No alto eu posso ver com clareza O quão pequenos somos nós Aqui embaixo O sol se foi e veio a lua cheia E os olhos brilham de esperança ao vê-la E sinto a vibe da mãe natureza Querendo me dizer alguma coisa Do alto eu posso ver com clareza O quão pequenos somos nós Aqui embaixo Do alto eu posso ver com clareza E o 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 alto eu posso ver com clareza Obrigado.